Existe, então, esse impasse desde a semana passada, se o governo está negociando ou se não estava negociando e agora a gente tem esse fato novo dessa crise econômica que se agravou bastante, num ponto de vista mundial, ontem. Isso vai ter impacto na análise desses PLNs e do orçamento aqui? Bem, primeiro eu preciso dizer que o PLN foi enviado pelo presidente Bolsonaro, o projeto é dele, num acordo que ele fez com o Centrão. Agora, eu sempre disse que Bolsonaro é um homem sem palavras. Ele ganhou eleição com fake news e não se pode acreditar na palavra dele. O Centrão foi acreditar na palavra dele, agora ele, derrubado o vento, ele já fala em rever o próprio projeto que ele enviou. Exatamente porque agora ele quer abocanhar 30 bilhões. Mas nós da oposição não fizemos acordo, somos contra acordo com o governo Bolsonaro e nossa pretensão é fazer com que esse recurso fique para a educação, através do Fundeb, e fique para a saúde no combate ao coronavírus. Porque se deixar para o governo Bolsonaro, a gente sabe que isso não será bem utilizado. E ao Centrão fica o recado, não se pode acreditar na palavra de Bolsonaro. Isso ficou claro desde que ele assumiu o governo no Brasil. As emendas, elas são recursos que os deputados levam para os municípios, é isso? É isso. Agora é preciso dizer o seguinte, o que o presidente Bolsonaro está fazendo e a base dele é um golpe. Ele mandou um projeto garantindo ao Congresso que poderia derrubar, manter o veto dele, que ele faria um acordo com o Centrão para que essas emendas fossem aplicadas nas bases a serem vistas dentro do Congresso Nacional. Repito, a oposição não fez esse acordo, foi um acordo entre o Bolsonaro e o Centrão. De uma semana para cá, depois que o Congresso manteve o veto dele, ele mudou de opinião e passou a chantagear o Congresso, convocando manifestações, falando em golpe, ele que já reforçou o ato institucional número 5. Então, ele sempre despreza o Congresso. Nós, da oposição, sabemos disso, porque a gente não faz acordo com o presidente Bolsonaro, ele não tem palavras. Para ele, quanto pior, melhor. E se ele puder tensionar com o Congresso, com o STF, com a democracia, é o que ele faz. Então, nós estamos chamando a atenção do povo brasileiro que é preciso agora ir às ruas contra o governo Bolsonaro para exigir que estas verbas fiquem naquilo que é essencial na educação, na saúde pública, que ele está desmantelando. E ameaça mandar aqui para o Congresso Nacional mais medidas aterrorizantes, medidas antipopulares. Então, é aquela história. O remédio está matando o paciente. E quando a crise se agrava, ao invés de ele mudar o remédio, ele amplia a dose do remédio. Então, ele vai matar o paciente. Então, o governo Bolsonaro é um governo que, infelizmente, tem medidas amargas que estão sendo colocadas nas costas do povo brasileiro, que tem levado a essa crise. Então, o PIBinho de 1,1%, crise na Bolsa de Valores, dólar a 5 reais, o presidente passeando nos Estados Unidos, tramando o golpe com o Trump e desafiando o Congresso Nacional. É assim que ele quer sair da crise? Pensamos que não. O lugar agora do Congresso, da Câmara especificamente, é aguardar o governo se posicionar alguma coisa sobre essa situação emergencial? Ou tem alguma coisa que a própria Câmara possa tomar alguma iniciativa sobre isso? A Câmara tem que inverter o procedimento que o governo Bolsonaro está fazendo. O presidente Bolsonaro hoje é o comandante do Titanic. E o subcomandante é o Paulo Guedes. O navio está indo para bater no gelo, para afundar. E eles aceleram dizendo, vou mandar a reforma administrativa para desmanchar mais ainda o Estado, para que o Estado enfraquecido possa fortalecer o mercado que o mercado vai solucionar. O mercado não dá a solução. Tanto que o PIB foi 1,1%, piorou, pior do que o governo teme, e a economia brasileira está parada, exatamente porque o Estado não faz investimento. Então, é óbvio que o mercado não tem condições de reverter essa crise, se não há a presença do Estado para fazer com que a economia e a roda dela gire. Como vai girar a roda da economia? Você precisa ter uma reforma tributária que divida renda. Mas a reforma tributária do governo Bolsonaro é para concentrar mais renda em torno do mercado. Nós não precisamos de uma reforma administrativa que destrua o Estado, mas que fortaleça o Estado, fortaleça as verbas na educação, na saúde, no saneamento básico, no Minha Casa, Minha Vida, no Bolsa Família, na aposentadoria das pessoas, para que o pobre tenha dinheiro no bolso e, a partir daí, a economia gire. Então, o governo está fazendo exatamente o contrário. Por isso, o Brasil está afundando e eles aceleram o navio para que ele bata bem no gelo e afunde. Infelizmente, o Congresso Nacional tem sido vítima de chantagem do governo. Então, o Bolsonaro aproveita isso para criar uma cortina de fumaça e tentar julgar o povo contra a democracia, dizendo que se ele governar autoritariamente, ele aplica essas medidas, mas são medidas antipopulares. Então, a única solução que tem é o Congresso. Ele frear esse ímpeto golpista do presidente Bolsonaro, essa política econômica nefasta, e o povo ir às ruas no dia 18 de março, protestar, fazer uma greve geral que está chamada pela educação, para a gente reverter esse procedimento e fazer o Brasil voltar a andar para frente, voltar a crescer e dividir renda. É a solução que nós temos para o Brasil hoje. Desobstruída a pauta, qual é a expectativa do senhor também para a sessão da Câmara? Bem, em relação à pauta do Congresso, vamos ver o que vai ser feito do PLN, porque o PLN é do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, agora ele está contra o PLN, então o melhor que ele tem que fazer é retirar o projeto, porque o projeto é dele. Se ele está contra, retira. É impressionante como o governo Bolsonaro quer chantagear o Congresso em vez de resolver. Repito, o projeto é dele. Basta ele retirar o projeto, então vamos ver qual atitude que tem o presidente em relação a isso. Ao invés de chantagear o Congresso, tome as medidas dele e o Congresso tome as suas, como órgão independente. Em relação à Câmara, nós temos uma pauta muito importante que eu tenho assistido, que é o projeto de segurança das barragens. Após o rompimento de Brumadinho, nós ainda não alteramos a lei. Tem um projeto muito importante, veio do Senado, da senadora Leila, está na pauta da Câmara, o presidente Rodrigo Maia já tem colocado repetidas vezes, e nós estamos próximos de chegar a um acordo a partir do relatório do deputado Joaquim Passarinho, lá do Pará. E com o relatório dele, há um consenso para que a gente melhore as condições da barragem, proíba essas barragens que estão rompendo, chamadas barragens amontantes de Minas Gerais, e evolua para uma legislação mais rigorosa e que defenda mais as pessoas e o meio ambiente. Então essa é uma expectativa de votação positiva que nós precisamos ter para a nossa pauta na Câmara Federal.